Quem sabe ainda sou uma garotinha Estou esperando o mundo depois da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Pensando baixo pelos cantos Você irá me amar Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Eu tomo meu filho aqui E ainda tenho tempo pra ajudar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Obrigado.